O que é que eu acho que é que mudou na noite em Portugal desde que eu cheguei aqui? Não há noite em Portugal. Mudou tudo, mano. Mudou tudo. As pessoas mudaram, os hábitos mudaram, a música mudou. E o pior foi tudo para o pior. Ao público, o recado que eu tenho para dar ao público é o seguinte. O primeiro recado é muito simples. Deixem a merda do telemóvel em casa. Deixem o telefone em casa. Vão se divertir, vão dançar, vão para a noite, vão brincar, vão namorar, vão transar. Sem telemóvel. O cara está em uma pista tocando, está tudo olhando para o telemóvel. Fica difícil. Terceira pergunta, Luca. Deixem atuais? Luca, você vai me fazer desrespeitar minhas três regras da noite. Uma das três regras. Sabe como é que são as regras da noite? Vou já falar antes de responder a pergunta. A primeira regra é nunca transar com a mulher de segurança. A segunda regra é toda a gente fala de toda a gente da noite. Portanto, a gente escuta tudo, ouve pouco e fala nada. E a terceira regra é assuntos da noite, tratamos de dia. Eu vou desrespeitar a segunda. Eu não devia falar de ninguém, mas o que eu acho sobre meus colegas de hoje que estão agora chegando no mercado é que tem um bocado pena deles, né? Eu vivo disso. Eu vivo da música. Eu consegui viver da música desde sempre. Não tenho nada contra a tecnologia. Atenção, eu sou uma pessoa que também usa a tecnologia, só não abuso dela. Em relação à pergunta do sync, de sincronizar, as pessoas que sincronizam, entraram com o computador. Eu deixo aqui uma pergunta para responder isso. O Lucas era capaz de ir a um show do Barry White, pagar 500 dólares para envolver ele em playback. É o que acontece hoje em dia. Muita gente paga para ver. Apertar o play.